salve salve money craft inteiros aqui quem fala é o terraplay trazendo mais vídeo para vocês dessa vez galera tô trazendo aqui o segundo episódio da nossa série aqui beleza mano e bom galera uma notícia aqui é que eu atualizei o money craft beleza do qual 1.2.9 beleza eu vou ver se eu deixo agora o download dessa textura junto com os créditos aí que é o vini player se eu não me engano é o canal dele beleza e bom mano é isso mesmo e nesse episódio a gente vai tá minerando aqui tá mano vai ter que ser um episódio meio que rápido sabe porquê mano porque minha mãe acabou de sair e meio que deixou a casa aqui comigo mano tá ligado eu tô meio que gravando esse vídeo aqui rapidex cara vamos pra cá mano mano primeiro vou fazer fazer tocha a mano pelo visto aqui não tem nada não vou pegar esses ferro aqui beleza mano agora vamos pra cá deixa eu ver deixa eu cair aqui vou subir nessa caverna aqui mano só vai calma aí moleque uma caverna meio que pequena né mano só vamos aqui moleque e essa água aqui mano caverna pequena mano mas tem uns ferro aqui eu vou pegar vou aproveitar né que a gente tá atrás de ferro moleque depois a gente sobe lá pra vila lá pra ver como é que tá a vila lá até que é bem grandinha a caverna ó uixi tem aqui pra baixo você é louco filhão vou pegar aqui os ferro que eu deixei passando mano já tô ouvindo zoada de mob mano já tô ouvindo já tô pegando os ferro que eu tô passando direto aqui mano beleza deixei nenhum ferro mais pra trás agora vou fazer o seguinte vete para eu descer lá embaixo pra descer de boa eu vou pegar aqui a fornalha e vou tá colocando aqui colocando o resto desses ferro aqui passar mano eu vou ter que fazer uma armadura melhor pra mim não tem que fazer fazer que é o único jeito né mano eu não vou descer lá para baixo de besta não só comer aqui um pouquinho e só vai moleque eu vou esperar aqui coisa aqui para gente fazer a armadura beleza já tô ficando sem comida já rapaz pelo visto é bem fundo aqui viu mano agora vou esperar coisa ali os ferro para gente tá fazendo a armadura que eu não vou descer assim não mano todo lixo não já tô começando bem né mano já por segundo episódio né beleza mano voltei aqui ó já tá já tá terminando aqui vão pegar aqui mais um pressão de 24 barras de ferro né mano para terminar mas na moral galera sou vesgo mesmo cara quando jogo demais eu acabo ficando muito mais cara aqui vou deixar esquentando aqui por enquanto eu faço umas coisas aqui vamos lá capacete e fiz peitoral fiz calça fiz e as botas boa fizemos tudo agora é só colocar aqui ó só vai moleque boa já estamos já estamos aqui já tão bem já tão bem espada parece que não tá acabado né mano 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 eu vou aproveitar e vou fazer aqui uma espada para mim mano de ferro só vai agora vou jogar isso daqui fora algumas coisinha aqui fora agora sim também também equipado vamos pegar aqui fornalha beleza e vou pegar aqui a bancada para tá descendo aqui baixo mano cadê vou vou pular para lá mano pera ainda só faz só vai ó aqui tem uma caverna rapaz a caverna é enorme mano só vou iluminando para depois eu pegar as cor aqui mano ele já tá começando a falhar de novo se calma galera tô frescando mano é que eu já joguei um pouquinho de manhã ó tem ouro aqui ó só vem para o pai eu tô voltando aqui mano para ver se eu deixei passar algum ferro mano ó ferro aqui ó depois eu pego bastante carvão aqui mano é uma caverna bem foda velho quero conseguir bastante ferro mano que ferro é o que a gente precisa que farm eu não sei se eu se tem como fazer aqui não mano esse jogo farm eu não tô ligado não o celular já tá bem quente cara é já tá bem quente chega e já tá meio que dando umas travada mano ó subir aqui só vem moleque só vem pra morte calma aí só que é uma danja mano é não então vou pegar aqui esse ferro só tem esse mesmo e já vou descer mano calma aí descer naquele pique moleque sai morreu ó já chama aqui redstone calma aí que acabou os gravetos mano vou pegar aqui esses esses ferro aqui a redstone ali beleza só vai moleque agora eu não sei porque tem esses pedregulho aqui mano aí ó pedregulho estranho velho cadê aqui a redstone vamos pegar também que redstone é bom também que a gente já consegue um xpezinho né e também para futuras farms futuras farms né mano meus recursos tá acabando eu não vou durar muito nessa caverna aqui não mano eu já tô eu já tô com pouco pouca tocha pouco coisa de tocha como achei lápis azul aqui mano tava pegando ouro achei lápis azul e corra boa né vamos subir aqui agora carvão mano vou deixar para pegar quando for sair dessa caverna mano quando for sair dela totalmente eu vou pegar os carvão tudinho aqui vai dizer isso eu vou pegar em off beleza olha já tem um zumbi engraçadinho aqui ó só vai ah eu tirei os cheats beleza mano que agora nessa nova versão aqui é essa nova versão dá para ativar as coordenadas sem cheats beleza ativo então só vai moleque beleza vamos para onde agora vamos descer aqui ó aí ó aí zumbi sai fora rapaz olha aqui que tem me esperando aqui mano ei sai daqui meu filho rapaz sai fora coisa aqui ó sai daqui sai daqui ó aqui ó ah ah caverna bem pequenininha mano fora as outras cavernas que tem aqui nessa ravina velho nós estamos explorando só uma delas mano fora as outras carai filha eu não sei se eu já disse a vocês mano mas vou deixar uma musiquinha de fundo aí que a galera tava pedindo beleza que tava o vídeo muito seco mano tava sem som eu vou tá deixando aí uma musiquinha de fundo espero que vocês curta essa música beleza espero que fique boa no vídeo só vai um aranha que não brincar mano só vem morreu só vai pra vala agora mano eu não sei pra onde é que volta velho ó achei ouro aqui mano só vai só pega esse ouro é mano é pra cá eu achei que a saída é mano é pra cá mesmo a gente sobe lá pra cima ó voltei mano tô aqui fora parece que tá chovendo mesmo agora para mim sair aqui mano vai ser mal sufoco velho sem caô que eu vou lá chegar pra vila só vai eu vou subir aqui galera e já volto aí quando tiver lá em cima beleza mano já tô aqui onde onde eu tava né ainda bem mano tô livre aqui depois eu volto aqui mano vou ficar farmando né pra gente fazer nossas construção cheguei aqui na vila mano só vai quanto tempo né moleque vou pegar aqui um pouco já de de cenoura beleza olha o zumbi olha atacando velho sai fora olha aqui que bugado velho eu vou ficar dentro dessa casa aqui por enquanto beleza mano vamos colocar aqui ó os ferros que a gente conseguiu conseguimos 45 colocar aqui os carvão beleza vou tá fazendo aqui mano é um baú tá ah não já tinha baú mano que é o baú de início mas pelo menos fez dois aqui vou colocar aqui por enquanto mesmo aqui mano mesmo aqui na frente tem uma planície que dá pra gente fazer as nossas construção beleza então vai ser de boa beleza mano guardei tudo que não precisa aqui dentro desse baú beleza ó tá tudo guardadinho aqui vocês viram que eu aumentei a tela né mano pra eu ver melhor aqui ó tá aumentada vou só comer aqui uma cenourinha pá agora mano só não sei o que é que eu vou fazer agora deixa eu ver aqui os ferros ainda tá em oito ferro mano vou guardar aqui as redstone também pegamos lápis azul mano foi foi de boa essa mineração foi foi da hora depois eu vou voltar lá pra tá minerando tá vou tirar essas terras daqui vai calma aí eu queria que parasse logo de chover mano pra eu estar mostrando aonde vai começar nossas construção mano quando parar de chover aqui galera e tudo eu volto aqui com vocês beleza já volto aí mano mano eu vou aproveitar vou tá saqueando aqui essa vila vai chover aqui fazer graveto e fazer aqui um machado beleza vou tá saqueando isso aqui ó só vai mano tá tudo eu quero ver se tem ovelha de cartógrafo mano rapaz mano que que doidice é essa daqui velho que troca de de boga é essa ó moleque os cara dá nem pra ver o que é mano mano faz a mata isso aqui ó leva mal não faz a mata isso aqui quero saber ó trigo aí ó e troca trigo boa mano 19 trigo por esmeralda civilizade é bom mano civilizade é bom mano ainda não parou de chover velho eu vou ter que esperar parar de chover aqui para mostrar o canto a vocês mano tá aí para logo de chover logo à noite mano e eu não tenho nem cama para dormir sou um sofrido vou ter que virar a noite aqui quando amanhecer galera eu saio tá ligado para mostrar o canto aqui a vocês que aí começar a base de toda a nossa construção mano eu vou construir várias coisas mano só vai essa série vai ser top mano tomara né boa moleque já amanheceu aqui beleza só vai agora é o seguinte mano vou pegar aqui ó os ferros uma tesoura tá vou tá fazendo caso eu encontre ovelha não vou desperdiçar né mano matando a ovelha e só vai moleque eu vou mostrar agora onde é o canto que a gente vai começar as construções ó já tem ovelha ali ouvi um cuipi aqui calma sai fora marreu mano eu vou ver esse cavalo aqui mano deixa eu ver como é que o dívida ele tem as cor tem muito pouco velho a negada disse que nessa versão aqui é bom pra pra gente tá pescando aqui que é muito item mano muito item bom serão ó até aqui já tem eu vendo uma ovelha aqui só vai moleque só veio pra mim olha o zumbi mano já morre agora a ovelha também dropa beleza que já temos a nossa caminha aqui né deixa eu ver é exato temos três mãos nada mais nada menos o lugar que a gente vai tá construindo as nossas coisas vai ser aqui mano tem aqui e tem desse lado aqui ó desse outro lado aqui ó dá pra gente tá planando aqui mano dá pra fazer várias coisas só quando a gente tiver com ferramenta velho quando a gente tiver com ferramenta boa mano aí dá pra construir de boa beleza e vou tá fazendo a nossa caminha aqui beleza mano só vai moleque colocar ela aqui ó deixa eu ver tá num lugar bom cara vou colocar aqui beleza e bom galera o episódio vai ficando por aqui beleza eu acho que ele foi bem longozinho desculpa se a edição não foi muito boa mas que bom que vocês curtiram aí da primeira edição do primeiro episódio beleza a meta é de 30 likes mano no primeiro episódio vocês bateu aí 60 likes lembrando que eu tô gravando no no mesmo dia que eu soltei o episódio beleza eu soltei as 11 horas da manhã eu tô gravando aqui as 2 da tarde beleza então mano se bater 30 likes aí eu trago o próximo episódio beleza e é nóis galera obrigado aí pelo fortalecimento tamo junto aí até o próximo episódio não se esqueça de deixar seu like aí se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar aí o sininho beleza tamo junto valeus falows e fui ah mano é comenta aí se vocês querem bota aí hashtag mineração em vídeo beleza pra eu minerar com vocês em vídeo ou se não não coloca nada que eu vou minerar offline lá na ravina porque eu posso aparecer com muito episódio é com muito com muito minério no episódio e a negada pode aparecer pode dizer que eu tô com cheat mas eu não tô mano sei nem onde é aqui olha aqui ó mas eu não tô com cheat ó ó ativa a cheat ó não tô com cheat ativado beleza e pois é mano comenta aí hashtag mineração em vídeo pra pra no próximo episódio aí a gente tá minerando em vídeo de novo lá na ravina ou vou já voltar a falar na nossa casa beleza não sei cara só que só que sabe é deus então é nóis galera tamo junto aí valeus falows e fui um beijo na boca clandestina em território árabe albino na fronteira de Dubai a Abu Dhabi tá suave arebaba piki alibaba moqui é especiaria tá suave